E aí meu povo, bora almoçar? Vocês acreditam que minha irmã Eu fui fazer a entrega das marmitas dela Aí ela me jogou pra almoçar Aí disse que ia almoçar Junto comigo Porque tá com dois dias que não come direito Porque tá abusado da comida dela E eu, ela me vendo comer, incentiva ela a comer também Aí ela botou e tá aqui do meu lado, ó Ó o tamanho da pratada do pai aqui Olha aí gente Arroz, feijão com tutanozinho, ó Salada, farofa, macarrão E um pedaço de bife aqui escondido Que não dá nem pra ver Aí ela botou nessa vasilhinha aqui Mas tem quase um quilo de comida, ó Ela disse que vai comer comigo Pra poder incentivar ela a comer Vocês acreditam? Ó aqui, ó Ó esse tutano Aqui Ó Sangue de Cristo tem poder Mas tá um andalilhinho Você gosta de tutano? Mas tá quente Bom demais É o que vem Gente, ah, tem salada de maionese também, ó Que é o Uma das coisas que eu mais amo comer na vida Tá até pequeno Isso aqui tá divino Eu vou fazer um peixe cozido Acho que amanhã, sexta-feira Lá em casa pra suir a carinha da mussala Jantar Jantar É de jantar e eu vou fazer uma live Amanhã já é sexta Hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Quem curte, quem curte Melhor comida do mundo Eita, meu pai Agora são onze e pouquinho da manhã A gente vai ver Eu acho que eu vou lá no meu padrasto de moto Eu não queria ter que ir de moto, não O meu medo é do pneu furar e eu ficar rodado na estrada Só isso Eu já fiquei duas vezes rodada com o pneu furado na estrada Ainda mais de noite Não, agora é de dia, né? Mas já fiquei uma vez de noite Rodada O C não passava o sinal do wi-fi Dá o lixo Aí tem esse pedacinho aqui, ó Que é colágeno puro, ó Isso aqui, meu filho Tu come uma pra tarde isso aqui de manhã Vai até na boca da noite Sem fome Porque o negócio faz a sustentável Igual o cuscuz É bife gostoso Comeu tudo? Ficou nauseada? Gente, a comida dela, ela não gosta de comer Mas em casa do fiangarém caipira Essa menina foi lá Eu comprei um espetinho Essa menina comeu como se não houvesse amanhã Então eu vou ver com a mulher do meu padrasto Já já eu vou ligar pra ela Ver como é que tá lá Gente, eu não quero ir sozinha Eu tenho medo de ir sozinha Eu não vou mentir pra vocês, não Porque eu tenho medo de ver Igual eu vou ver a situação dele lá Me dá uma coisa ruim Por isso que eu quero ir com alguém, sabe? Porque eu fico ruimzinho, ó Meu Deus, obrigado A minha três últimas colher Desceu na marra Olha que eu fico Gente, tá louco, a gente comigo Mano... Oi... Hum... Mangível... Mangível... Um... Mangível... Estou bem. Estou bem. A refeição de hoje foi essa. Peço, por favor, que vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Seguem em todas as redes sociais, me dê uma força lá no Instagram. Acabou o vídeo aqui, sai aqui, vai lá no Instapoliana Araújo Oficial, segue lá, ajuda a bater o 10k lá, por favor, tá bom? Eu amo vocês, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!